Podem falar ou mal dizer Quem tá com Deus não tem nada a teber Enquanto vai pra falar mal Mas cresce a igreja universal Em Lucas capítulo 8 Jesus e os discípulos seus Andaram por muitas cidades Pregando o evangelho do reino de Deus E vem se cumprindo a escritura Essa missão do pastor Levar até os confins da terra A toda criatura mensagem de amor Anunciar boas novas Que só Jesus Cristo é o Senhor Podem falar Podem falar ou mal dizer Quem tá com Deus não tem nada a teber Enquanto param pra falar mal Mas cresce a igreja universal Contra fatos não há argumentos E a fé não se pode explicar Morar é ação Morar é ação movimento É nunca ter medo É acreditar E a igreja é a palavra de vida Caminho para a salvação É Deus levantando o caído Cansado e oprimido Das trevas para a salvação Também dando o caído Também dando a prosperidade Também dando a prosperidade Aquele que segue Fiel a Jesus Podem falar ou mal dizer Quem tá com Deus não tem nada a teber Enquanto param pra falar mal Mas cresce a igreja universal Podem falar ou mal dizer Quem tá com Deus não tem nada a teber Enquanto param pra falar mal Mas cresce a igreja universal Podem falar ou mal dizer Quem tá com Deus não tem nada a teber Enquanto param pra falar mal Mas cresce a igreja universal Podem falar ou mal dizer Quem tá com Deus não tem nada a teber Enquanto param pra falar mal Mas cresce a igreja universal Podem falar ou mal dizer Quem tá com Deus não tem nada a teber Enquanto param pra falar mal Mas cresce a igreja universal Eu não tenho nada a teber Eu não tenho nada a teber Obrigado.